Nada mais sobrou O que te fazia falta não faz mais Por mais que eu tente não compreendo Vou be close ou um queblado nas minhas mãos Vou ligar meu peço, mas isso não bastou Puseste ainda uma foto com o teu lugar do nome Se ao menos tu deixasses toda a minha dorada fechê E só depois jogavas fora o amor que eu te dei Por que que ainda tenho amor por ti? Será que eu vou esquecer? Ou vai ser sempre assim? Vou ter que amar pela metade por causa de ti Devolve que eu quero viver Devolve mesmo assim E mesmo machucado Dá-me aquilo, faz parte de mim Era perfeito, até mesmo num simples beijo A chuva na rua e tu deitada no meu peito Se já não fez, então arranca e devolve sem medo E não volta mais, se não for pra colar o que quebrou E não volta mais, se não for pra colar o quebrou Porque que ainda tenho amor por ti Será que eu vou esquecer? Será que eu vou esquecer? Ou vai ser sempre assim? Vou ter que amar pela metade por causa de ti Devolve que eu quero viver Devolve o meu marco E mesmo machucado Dando que eu vou esquecer? Eu vou esquecer? Será que eu vou esquecer? O vai ser sempre assim Vou ter que amar pela metade Por causa de ti De volta que eu quero viver De volta mesmo assim E mesmo machucado Dá-me aquele que faz parte de mim Se outra metade não te faz falta Arranca logo e me entrega Pega o clóssomo Mas não é que se vai debilá Digo e tamo maia Se outra metade não te faz falta Arranca logo e me entrega Pega o clóssomo Mas não é que se vai debilá Digo e tamo maia